Oi, eu sou a Gabriela. E eu sou o Rafael. E juntos fazemos o Mundo à Frente. Hoje estamos aqui para falar das nossas impressões sobre a Noruega. E a primeira delas aconteceu antes mesmo da gente sair do aeroporto. A gente pegou as nossas malas e a gente constatou que uma delas estava danificada. Então a gente foi até o balcão de atendimento e a atendente simplesmente falou que iria trocar ela. A gente falou que a nossa mala estava quebrada, que foi quebrada por eles e eles acreditaram na nossa palavra. Então daí a gente já teve a primeira impressão do país, de que é um país que acredita na palavra das pessoas. E que se você disse que uma coisa aconteceu do jeito que aconteceu, é porque aconteceu assim mesmo. Em seguida, saindo do aeroporto, a gente já teve uma outra boa surpresa. Que foi quando a gente viu que vários carros que estavam por ali eram BMW dados em Mercedes. Porque a princípio a gente até imaginou que seriam simplesmente os táxis daquela região. Porque seria para causar alguma boa impressão para quem estivesse chegando no país. Porém, a gente ficou sabendo que realmente aquilo é o normal do país. Então, ver carros como BMW, Mercedes, Audi, Volvo e até mesmo Tesla. E para quem não sabe, Tesla é um carro elétrico muito bem conceituado e um sonho para muita gente. Esse carro, inclusive, lá na Noruega, por ser elétrico, ele é isento de impostos. Então, acaba ficando mais fácil para a população conseguir comprar ele. A gente notou que as cidades norueguesas, sejam elas pequenas ou grandes, elas têm muito verde para todo canto. Têm muito bosque, têm montanhas cobertas de árvores e isso chamou muito a nossa atenção. A gente vê que eles valorizam muito o contato com a natureza. Eles gostam de fazer hiking, de subir montanha, de pegar fruta fresca no bosque. E de deixar as crianças também entrarem para desde cedo terem esse contato com a natureza. Isso a gente achou maravilhoso. Além disso, as cidades também são bem limpas e organizadas. E o transporte público funciona muito bem. O exemplo principal disso foi quando a gente foi pegar o ônibus para ir para o aeroporto. E isso era 4 horas da manhã. E a gente olhou na internet o horário do ônibus e estava lá que era 4 horas e 11 minutos da manhã. E a gente ficou com medo porque seria muito cedo e não teria ninguém na rua. Poderia ser que ele passasse antes porque não tinha ninguém. E aí a gente saiu 10 minutos antes do horário que a gente viu na internet. Chegamos lá 4 horas da manhã e ficamos esperando por 11 minutos. Porque ele só passou de 4 horas e 11 minutos, pontualmente. Tu só vai ficar atrasado se tu quiser, porque não tem como. Apesar do povo norte ter a fama de ser um povo meio frio, na verdade a gente só teve experiência boa. E em nenhum momento a gente sentiu essa frieza por parte deles. É verdade que eles gostam de passar tempo em casa, principalmente nas épocas mais frias. Eles preferem ficar mais em casa na deles. Mas assim, os contatos que a gente teve com os noruegueses lá, os suecos, finlandeses, dinamarqueses. A gente só teve experiência boa, pessoas legais, bacanas, que chegavam para conversar com a gente. E nos trataram super bem. As casas norueguesas, inclusive, elas são super lindas e bem cuidadas, sejam elas que têm 1 ano ou 100 anos de idade. A gente, inclusive, ficou numa casa de 100 anos de idade, que era linda. E por dentro, elas têm coisas que aqui no Brasil a gente nem imagina ter por enquanto. A maioria das casas lá, elas têm lavadores de louça. Então, é comum para eles. Eles não sabem como viver sem isso. Eles usam todo dia a lavadora de louça. Aqui no Brasil, quem é que tem? É uma coisa, assim, mínima. E por fora, as casas têm um padrão. Então, tudo aquilo que você vê pela internet, televisão, daquele estilo arquitetônico das casas, é realmente verdade. Você não vai encontrar casa de qualquer cor. Elas normalmente são pretas, vermelhas ou brancas. Isso é realmente um padrão de lá. A moeda norueguesa é a coroa norueguesa e ela vale menos do que o real. Porém, as coisas lá valem 4 vezes mais, então acaba saindo bem caro para qualquer pessoa. Não só para os brasileiros. É, 4 vezes ou até mais. E um ponto interessante de lá é que eles dificilmente vão comer fora. Eles muitas vezes preferem comprar as coisas no mercado e preparar em casa. Falando em mercado, lá os mercados têm as frutas e verduras, tudo muito lindo. Então, a gente ficou fascinado por ter visto as frutas que pareciam aquelas de plástico que a vó bota numa fruteira na cozinha. As prateleiras de lá também costumam ficar bem cheias e bem sortidas, variadas. Então, eles têm bastante opção para comprar. E uma coisa interessante também é que os mercados gostam de valorizar os produtores da área. Então, eles compram o leite dos produtores da área, as frutas e verduras. Sempre dão preferência para comprar de quem está perto. Por eles valorizarem tanto o orgânico e o fresco, o leite de lá só tem 7 dias de validade nos mercados. Diferente daqui do Brasil, que o leite em caixa tem meses e meses de validade. Uma outra curiosidade. Lá, os preços são tão caros que muitos noruegueses acabam indo para a Suécia fazer as compras lá. A Noruega, como você pode esperar, é um país muito seguro. Então, para todo canto que a gente ia, seja cidade pequena ou grande, a gente se sentia seguro. Poderia andar com a câmera pendurada no meu pescoço para todo lado. E assim, para mim não tinha problema nenhum. O que você faria no Brasil ao olhar uma rua escura deserta? Um breu. Você ficaria parado e faria a volta? Provavelmente. Aqui na Noruega, não. Você está andando. Você entra no escuro e sai vivo. Com todos os seus pertences. As pessoas passam correndo. Mas não estão correndo de assaltante. Estão correndo para se manter saudável. Entendeu como é o esquema? Aqui você pode andar a hora que você quiser, como você quiser. Um dos pontos mais marcantes nessa questão de segurança foi quando a gente viu bicicletas simplesmente jogadas na beira da estrada. Elas eram novas, boas e como é que alguém poderia abandonar elas ali? E aí depois a gente passou outro dia por outra bicicleta e a gente no fim constatou que alguém realmente tinha deixado lá porque elas tinham mudado um pouquinho de lugar. Então a gente percebeu que as pessoas deixam os pertences delas na rua e elas confiam de que ninguém vai pegar. E aí daí a gente já tem uma ideia de que o país é muito seguro. A gente foi uma vez para o shopping com duas bicicletas deixamos elas sem cadeado, sem nada, com alguns pertences nelas e a gente foi e voltou de boa assim. Ninguém pegou nada e a gente confiou de que ninguém ia pegar nada. Em outro caso, onde a gente viu essa questão de segurança, de confiança das pessoas foi quando a gente estava no campeonato de bolos e lá haviam café e bolo para a pessoa se servir mas isso era comprado, porém não tinha nenhum atendente. Então como funcionava? Você simplesmente olhava qual era o valor que estava ali anotado e deixava o dinheiro numa caixinha. Se você precisasse pegar troco era só você procurar na caixinha o valor correspondente ao seu troco e pegar. Então é isso, esse foi um resuminho das nossas ideias e impressões da Noruega que tem mais lá no blog do Mundo à Frente. A gente se vê na próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.